Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After E hoje a gente tá aqui tá pra cumprir algumas missões aqui Vamos ver onde essa setinha vai tá levando a gente Eu ainda não terminei de construir a nossa base, tá galera? Então vamos ver aqui pra onde... Opa, Rachel é a menininha lá da cidade, tá galera? Então vamos conversar aqui com ela É, volte... Vamos ver... Tá, tá Ah, quer que a gente volte lá pra aquela... Pra aquela cidade, tá galera? Tá ok Antes da gente seguir ela, tá galera? Tem um passo antes aqui, tá galera? Porém eu acabei perdendo a gravação, tá? Então se vocês quiserem assistir o episódio antes desse daqui Vai ter um canal parceiro aí que vai tá na descrição do vídeo, tá? Então vamos ver se a gente consegue entrar aqui no helicóptero Opa É isso mesmo, tá? E aqui é os mapas, tá galera? Voltar para a cidade Que é onde tá pedindo pra gente ir Vamos ver esses outros locais aqui Ó, rompe Ah, os lugares pra gente ir, tá vendo galera? Mas isso aí a gente vai depois, né? Vamos... Vamos chegar aqui Opa Então é isso Tá pedindo pra gente vir para cá, tá? Então... É... Vamos lá Nossa, o que é isso aqui? Dá pra virar, mano? Bem, chegamos aqui, tá galera? Então... É... Vamos ver Mano, o personagem tá com fome A gente precisa encontrar alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Hum... Tem até tem, né? Mas eu acho que tem que cozinhar É, tem que cozinhar Tá galera? Vamos ver aqui o que pede Eu acho que é só pra gente vir aqui mesmo Vamos ver o que tem aqui Se tem alguma coisa pra gente pegar Não É, eu acho que é só pra gente vir até aqui, tá galera? Tem alguns personagens aqui Então eu queria que seja isso, tá? Vamos voltar lá pra base A gente vai... Tem que construir lá, né galera? O tanto de player aqui Eu acho Vamos ver Que a gente tem que conversar com alguém Vamos ver esse Bucky Tá? É o seguinte galera Vamos voltar lá pra base Que aqui eu acho que é só pra gente Vir até a cidade, tá? Pra ver como é que a gente Viaja aí no caso, né galera? Show! Chegamos aqui na base Vamos ver se deixou alguma coisa aqui pra gente Tem algumas coisas já no mapa Vamos ver Ó, tem uma setinha ali, tá galera? Então provavelmente Ó lá, a Rachel de novo, tá? Opa Vou trocar aqui pra Pra machadinha E falar com ela, tá? Tá, já foi sim Vamos lá Tá Uma caixa de ajudas Uma caixa de ajudas Vamos tá pedindo pra gente Vim pra cá Ah, a gente vai falar aqui Vai pegar algumas missões aqui Tá galera? É o restante das coisas Ó, pra gente poder tá construindo Tá? Deixa eu sair daqui Vamos colocar de novo Vou colocar de novo Aceito Esse daqui Ah, são os outros projetos Ó, cama Essas coisas Tá galera? Os projetos pra gente poder construir Tá? Beleza Aqui tem alguma coisa Controle Ah, aqui são as coisas Tipo, defesa Pra gente upar a casa Insuficiente Ah, entendi Só que a gente tá precisando De comida galera Vamos ver se tem alguma coisa Aqui mais pra gente Tem que falar com você de novo? Não Ela tá aqui só Só de olho Tá? A gente tem que construir Essas coisas Hum, deixa eu ver Se eu acho comida Aqui, tá? Ah, dog house Ah, mas a gente não tem Deixa eu ver Opa Tá, o cachorro Designer Vamos ver essa Custa alguma coisa Vamos ver Vamos ver isso daqui Bullet É só mensagem de boas-vindas Então vamos colocar os itens aqui Tá? Opa Vamos fechar primeiro Essa parede aqui Vamos aqui nessa bancada Aqui, tá? Pra gente craftar Algumas coisas É, vamos craftar umas Deixa eu ver Será que quatro Tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui Cadê aquelas janelas? Acho que ainda não tem aquelas janelas Tá? Ah, tem outras coisas Aqui a gente precisa Pegar mais itens Tá? A gente tem que clicar aqui Que eu tô acostumado A jogar o O last day E não é assim Tá, galera? Então vamos colocar aqui Agora Deixa eu ver Aqui quatro Um pouquinho mais pra trás Aqui Isso Aqui uma Vamos por a outra Isso Aqui ó Ota Vamos Tá difícil aí Quase foi Pera aí Aí Show de bola Tá? Acho que é isso Vamos ver se a gente Fechou aqui Fechou Vamos colocar já Esses itens aqui Cadê ó A cama Deixar ela mais ou menos Aqui Isso aqui é pra gente Guardar Tá? A As nossas Coisas Mas é pra ficar Diferente, né? Não vira, meu filho Vamos ver se ele cabe aqui Ele fica do lado Não dá Show Aí Era isso que pedia a missão Tá, galera? Vamos tentar colocar Isso aqui também São bancadas, né? Cadê? Show Dá pra gente Mover se mover Mover essa aqui Mover essa Pra cá Deixa ela bem Aqui do lado Tá? Cadeira também Vou mover daqui Deixa eu ver Vou colocar esse aqui Agora Deixa eu ver Não Deixa eu ver Aí Deixa aqui mesmo Ah, pra gente Colocar lá em cima Tá pedindo Tá, mas eu vou colocar Tudo aqui embaixo Depois a gente move Lá pra cima Tá? Não tem problema Deixa tudo aqui Olha lá Já A menina já tá falando Com a gente Aqui, tá? Os ingredientes Pra fazer comida Vamos ver aqui Ah A gente pode Pôr as Coisas aqui Vamos ver Ah Show de bola Já tô precisando disso Já Show de bola Já coloca aqui Cookies Ingredientes Não, não sei se Peraí Deixa eu ver As receitas Só que é o seguinte A gente precisa De mais Tá, ó Vou colocar Mais aqui Nossa Fome Vamos ver Aqui E esse negócio Aqui Ah Pra gente Eu só tenho Que mudar Essa cadeira De lugar Depois Lá pensando Na vida Ó Já tem Tá, mas vamos sair daqui Isso Saindo Deixa eu só ver Aqui em cima Como que a gente Vai precisar Vamos ver Essas bancadas Aqui Ela faz Beleza Faz esse material Esse aqui Ela precisa De um material Precisa De um material Ali Depois a gente Ver como é Que faz Isso Deixa eu ver Se dá Pra craftar Aqui Eu acho Que é esse Aqui Tá, galera Vamos ver Se a gente tem Madeira Tem Vamos ver Se é esse Aqui Que vai Lá Pra cima Pra gente Poder Fazer O segundo Andar Show Vamos lá Ver É isso Mesmo Tá, galera Ó Pra gente Fazer O nosso Segundo Andar Vamos Ah, show De bola Gostei Só que a gente Tem que craftar Mais Tá Deixa eu tirar Desse mapinha Aqui Vamos lá Fora Falar com a Rachel Ela tá com a setinha Aqui em cima Dela Tá Ela vai dar um guia Pra gente Manual Tá ok Ela tá indo Lá Pra cidade Adeus Foi embora Vamos 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 Seguir Pra ver Se ela vai Se o helicóptero Vai embora Não Só ela que vai Mesmo O helicóptero Fica por aqui Pra gente Poder estar Saindo com ele E deu Ali mais Uma Ai Deu um livro De missões Aqui Tá, galera Ó Missões Número 1 1 Entendeu Entendeu A gente já Cumpriu 1 Aqui Deixa eu ver Essa aqui A gente já fez Ah, tá Falando pra gente Colocar os itens Lá dentro Tá Então vamos lá Colocar os itens Lá dentro Vamos lá Opa Dog Dog Eu acho Aqui na base A gente não Fica com fome Galera Só Bom Cadê Open Beleza Ah, tá pedindo Pra gente deixar As coisas Aqui dentro Vou colocar Esse aqui Esse aqui Coloca tudo Pra aí, tá Depois a gente Vem buscar Foi tudo Pra lá Deixa eu ver Tá tudo ali Vamos ver Se completou Alguma coisa Show de bola Galera Agora sim Tá vendo Já completou E tá falando Pra nossa A próxima missão Pega o helicóptero E vai até a floresta Tá, galera Show de bola Só que esse aqui Eu vou trazer Em outro vídeo Tá Vamos usar esse aqui Ah, tá explicando Aqui Que enche Energia Tá Vamos ver Como é que tá Nossa energia Olha lá Vai crescendo A energia Tá, galera Show De bola Show de bola Mesmo Gostei Tá Encheu a energia Toda Agora vamos sair Saindo E encheu a energia Toda Tá, galera Então Foi isso Tá Vamos ver Vamos ver se a gente Consegue fechar Isso daqui Cadê Tá Vamos ver se a gente Tem mais Tem mais madeira Aqui Tem Vamos colocar Oito Eu não sei se vai precisar Disse tudo Que é pequeno Lá em cima Vamos usar só quatro Se precisar A gente faz mais Vou gastar Material A toa Beleza Pegamos aqui A casa Tá ficando Da hora Tá ficando Tá ficando Legal É Ainda tem que Familiarizar Com esses Comandos Tá Vamos colocar Aqui Opa Vamos subir Aqui Opa Tá Cacetando Sai Sai Fecha Olha o cachorro Ali dando salve Tá com fome Também A gente tem que colocar Paredes aqui Também Pra isso não Acontecer Vamos colocar aqui Aqui eu acho que não vai Senão a gente não vai conseguir Passar pela Pela escada Tá vendo É isso mesmo Tá Então vamos fechar aqui Temos algumas portas Aqui É isso mesmo Deixa eu ver Tem uma aqui A gente já coloca ela aqui Vamos ver se dá pra gente Fazer mais algumas Dá Vamos fazer essa daqui Também Fazer uma Tá A gente tá ficando Sem madeira Então depois Eu vou ficar Farmando aqui Pra gente Poder tá Deixa eu já pegar Beleza Vamos voltar ali Opa Tá Vamos colocar Esse daqui Aqui Tá Aqui também Essas paredes Dá pra evoluir Depois Porque os zumbis Eles ficam Isso aqui Uma porta Né mano Não vou colocar Uma porta Aqui Dá pra gente Fazer uma varanda Depois Tá Depois Eu vou montar Direitinho Aqui a casa Vou colocar Essa aqui Aqui Ó Já tá quase Segundo andar Aqui Pelo menos A gente já tem O segundo andar Tá galera Então é isso Tá Eu vou finalizando O vídeo Por aqui Que a gente Vai cumprir As missões Ali do livro Tá E as missões Do livro É pra gente Pegar o helicóptero E ir lá na cidade Tá Então comentem O que vocês acharam E eu espero vocês No próximo vídeo Falou Tchau